Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Kelly e hoje estou aqui, ó, frio, está muito frio aqui em Indiana, aqui onde eu moro, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que os americanos fazem, que é uma tradição aqui de vários estabelecimentos. Hoje é dia dos veteranos e meu marido é um veterano porque ele serviu, né, ele foi militar, serviu por nove anos e hoje como é o dia dos veteranos aqui, né, que eles chamam Veterans Day, muitos estabelecimentos dão refeições de graça para os veteranos, então você não paga, você vai no restaurante, o veterano não paga. Vai no McDonald's, você escolhe um combo de graça, depende do estabelecimento, então a gente parou aqui no... eu não sei falar muito bem o nome desse lugar aqui, vou mostrar aí o nome aí depois, não é muito conhecido, não é conhecido no Brasil, para ver que ele disse que é um novo estabelecimento aqui na minha cidade, para ver se eles vão, se eles estão oferecendo isso para os veteranos no dia de hoje. Então acompanhe, fique com a gente, deixe o seu like e continue assistindo. Aqui, só papel. Tem um sanduíche, sanduíche, fria... onions, rings? Onion rings. Ah, então isso aqui que é o do pinguim, sei lá. Pois não, hein? Penguin Point. Gente, chegou em 1950. Agora a gente vai estar aqui no Little Caesars, que eles também tem alguma coisa para os veteranos. Vamos ver o que eles oferecem. You got your food? You got your pop? What? What you got? Chloe gosta dos cookies daqui Olha aí Delícia Ah, beleza Olha o que chegou aqui Maczinho E o drinkzinho ali Sandwich e fries A gente tá aqui no Applebee's Que esse é um dos meus restaurantes favoritos E eles tem aqui O encartezinho Esse papelzinho que é especialmente Para quem é veterano É o tipo menosinho pra você escolher Nós estamos honrados Que você está aqui Dia dos Veteranos 2020 Né, desfrute Uma refeição de graça Por nossa conta E aí aqui tem o O que ele pode escolher Esse aqui, gente Que é esse aqui, ó Acho que é esse Fiesta Lime Chicken Esse é meu prato favorito desse lugar Pensa na coisa gostosa Só que o Doy gosta de carne E aí ele pediu esse aqui, ó Esse top Top sirloin aqui Eu não sei explicar Mas é carne vermelha Entendeu? Vem com brócoli E Mexe pra ter Eu sequer Purê de batata Mulher É, o que é o nome? Eu sempre esqueço os nomes, viu? Por isso que eu também Eu vou adorando Assim, ó Lá vem ele O nome é Purê de batatas Purê de batatas Mas esse aqui é meu favorito Olha aí Que delícia Eita Queita O cheiro tá bom Conseguiu? Olha o que ele conseguiu Um Blizzard Sobremesa Esse aqui É tipo um sorvete com brownie Muito maravilhoso Existe isso? Muito maravilhoso? Pois é, agora existe Delícia isso aqui Então, estamos aqui Em outra parada Que o Doy Encomendou O Fez o pedido, né? Da comida Mas ele ia ficar Pronto, tem 20 minutos A gente retornou agora E aí eu queria explicar direitinho Como é que isso funciona É É pra qualquer veterano Que serviu Ou que ainda está servindo, né? Aqui nos Estados Unidos O Doy serviu por 9 anos E Geralmente eles pedem, né? O ID, né? Que é a A identificação E no Doy Já vem mostrando Que ele é veterano Já tem lá Que ele tirou até Anos atrás Ele tirou já Pra deixar lá No documento dele Que ele é um veterano E assim Não é só pra qualquer pessoa Que chega e pega, né? É somente Pros veteranos mesmo Eles geralmente Vão pedir E geralmente As pessoas não Vão mentir Que não são veteranos Pra pegar comida, né? De graça E Outra coisa também É que Por que que eles fazem isso? E eles fazem isso Por honra A essas pessoas Que serviram o país, né? É uma forma de agradecimento Que eles fazem isso Ó, chegou É uma forma de agradecimento Que eles fazem, né? Oh, that's cute Ah, olha só aqui, ó Ele acabou de pegar a comida dele Olha o que ele vem dizendo Tem um negócio escrito aqui, ó Obrigado pelo seu serviço Tenho um ótimo dia Oh, that's cool Eu tô tirando minha comida Oh, that's cool Oh, that's cool Dang, okay They put bacon in it Uh, that's cool Uh, smell good É um frango com cebola e Frango com cebola e Mushroom Mushroom? Que que é mushroom? Cogumelos E queijo Um pão, sabe? O cheiro tá maravilhoso aqui Muito bom E é isso, gente Eles fazem isso de Pra poder É Uma forma de dizer Obrigado, né? Por um serviço que eles Prestaram Né? E aqui eles realmente, assim Por um lado É isso, é só no dia de hoje, tá, gente? Não é todo dia Isso é só no dia de hoje Especial Porque é dia dos veteranos aqui Então É isso Se vocês tiverem dúvida Alguma coisa Comentário Deixa o comentário aí Já segue Ó, tô tremendo aqui Que eu deixei Preso aqui no negócio Aqui na minha Com vidro aqui Do carro e do tremendo Deixa aí um comentário Se inscrevam no canal O que vocês acham disso É muito legal, né? Eles valorizarem, né? Apesar de, claro, Muitos veteranos vivem nas ruas E tudo É triste Mas, pelo menos Eles conseguem fazer Esse pouquinho, assim, né? Agradecimento pelas pessoas Que serviram o país, né? Agora a gente parou aqui No lugar de café da manhã Que é o Bob Evans Tá, exatamente Estamos aqui com 6 graus Celsius Por isso que eu tô assim Que eu seja a primeira vez Esse ano que eu tô usando Minha jaqueta De frio Porque tá muito frio E pra quem pensa Que é só comida Não é só comida, tá, gente? Alguns lugares Eles te dão desconto Tipo, tem o Burger King Pelo menos na minha cidade, né? O Burger King da minha cidade Eles tão dando 50% de desconto Né? Pra veteranos Aqui, ó Meu marido A gente parou aqui agora Grey Clips Vai tá ao contrário aí pra vocês O Grey Clips é Salão de cortar cabelo Que ele vem sempre Todo mês Eles tão oferecendo O cupom de graça Com a do haircut Do Grey Clips Obrigado, veteranos Presente de cartão Para um corte de cabelo De graça, né? Em agradecimento Pelo serviço, né? Que eles prestaram Então, esse aqui, ó Vale um corte de cabelo Muito legal A gente tá indo ali, ó No Chilis No Chilis Uiu Ele disse que ia lá Ver se eles davam Outro tipo de bebida E eles deram Outro tipo de bebida Chocolate quente Gente, aqui tá pra terminar O nosso Nosso dia de comidas Free Free food Comidas grátis A gente tá aqui no Texas Roadhouse Que é um restaurante Que meu marido gosta muito E eles tão entregando Só o voucherzinho Que pode usar até junho Do ano que vem, né? Então, pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? Mostrando um pouco aí Da Da cultura americana, né? Eles têm essa tradição Assim, de Mostrar, né? Que eles honram Os Os Veteranos, né? Veteranos de guerra Todas as pessoas Que serviram, né? Como militares Aqui nos Estados Unidos E É isso Espero que vocês tenham gostado Continue acompanhando, né? O nosso canal Se inscrevam Comentem O que vocês acharam E nós te vemos No próximo vídeo Né, Chloe? Tchau